Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar o teu rosto? Bom, isso provavelmente você já sabe, quem nem é conversa, sabe de mim. Hey nerd, tranqs, não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. O brasileiro não entende a importância do país. Veja bem, todos os economistas internacionais falam o seguinte. A economia mundial está baseada nos chamados países emergentes. Porque eles são os países pobres. Tá, está baseada neles como exatamente? Eles é que fazem com que a economia ande e as empresas tenham lucro. De que forma? É simples. Veja o caso brasileiro, por exemplo. O Bolsonaro está pra privatizar a Eletrobras. Primeira parte do ganho. E veja só o tamanho desse ganho. A Eletrobras, eu fiz um cálculo por cima. Algum economista aí pode fazer um cálculo melhor, mais detalhado. Nós mesmos vamos acabar fazendo isso. A Eletrobras vale mais de um trilhão de reais. Caralho! É uma empresa muito importante. Dentro da Eletrobras você tem, além de várias empresas importantes, são sete ou oito empresas. É um conglomerado de empresas. Você tem a Itaipub Nacional. Itaipub Nacional é a maior geradora de energia elétrica do mundo. Caralho! Não sabia disso. Do mundo. Impressionante. Tem uma hidrelétrica chinesa que tem capacidade de produzir mais do que a Eletrobras, do que a Itaipu. Mas ela não produz porque na China, diferentemente do Brasil, você não tem água do rio o tempo todo. Então, no final das contas, a empresa não funciona uma parte do ano. Eles têm a tecnologia, mas não têm a natureza a favor. E aqui, o Brasil é uma coisa espetacular. Quanto que custa, quanto que custaria uma empresa como a Itaipu? Cerca de 100 bilhões de reais. Por quanto que o governo quer vender toda a Eletrobras? Por 100 bilhões de reais. Entendi. Então, eles estão querendo vender bem abaixo do preço de mercado. Digamos assim, é menos de 10% do valor. A Vale do Rio Doce foi privatizada nas mesmas condições. A Telebrás foi privatizada nas mesmas condições. As siderúrgicas brasileiras. O Brasil é um país com um grande número de siderúrgicas. Foram todas privatizadas nas mesmas condições. Então, o primeiro problema. Você dá um presente desse para empresas multinacionais. Pode passar pela mão de uma empresa nacional, mas vai acabar em uma empresa multinacional. Aí, o que acontece? O cidadão tem uma Itaipu, tem uma Eletrobras, que fornece 40% de energia elétrica do Brasil inteiro. Você imagina o lucro disso daí? A energia elétrica no Brasil é cobrada em dólar. Se o dólar sobe, sobe a tarifa de energia elétrica. Todo mundo sabe que está pagando o olho da cara para ter, sem ter uma luz em casa. Está mesmo? Está caro? Está caríssimo. É porque está tudo cobrado em dólar. Agora, onde que existe essa boiada? Na França? Não. Na França não tem isso daí. O ambiente econômico já é todo dominado. E não tem esse porte também. A França não é do tamanho do Brasil. Só tem 60 milhões de habitantes. Aqui você tem 220 milhões de pessoas, quase, que utilizam energia elétrica. Cobrado em dólar. Você imaginou o que é ter uma empresa dessa? É, realmente é algo bom. Mas o meu lado liberal da coisa fala que, tipo, vender por menos eu acho uma furada. Mas se eles vendessem pelo valor que ela vale no mercado... Mas aí ninguém compraria, né? Por que não, exatamente? Ah, porque não tem dinheiro para comprar. Quem que tem um trilhão de reais? Sei lá, é um trilhão de reais e muita grana. Não sei nem se fundos bilionários... São especuladores. São especuladores. Os especuladores vão fazer um negócio desse. Comprar uma empresa por um trilhão de reais. Pode crer. Até porque o cenário político brasileiro traz muita insegurança, né? Tudo bem. Você fala do liberalismo econômico, né? Mas isso daí não é liberalismo econômico. Isso daí é uma operação criminosa. É, você vender um ativo por menos para alguém... Tipo, é você entregar parte da riqueza da população para os outros. Exatamente. Você entregar a empresa, um mercado cativo... Porque aqui em São Paulo é a Enel. O que nós vamos fazer? Procurar outra empresa? Você é obrigado a comprar da Enel. Isso também não é liberal. Sim, mas a Enel é uma merda. Eu tenho muita dificuldade com a Enel. Não, mas é tudo assim. Vai ser tudo assim. O serviço vai decair, não vai haver investimento. Será? Porque, tipo, eu sinto que muitos dos serviços públicos serem de má qualidade é porque eles não têm que ter lucro. E eles têm um monopólio. Não, eles têm um lucro fantástico. Mas eles não são obrigados a ter, entendeu? Porque eles não vão falir. Tipo, a Enel não vai falir nunca. Não, a Enel é espanhola. É espanhola? É uma empresa espanhola. Ah, então eu estou falando merda aqui. Eu tenho certeza, eu não tenho as contas, mas eu tenho quase certeza. Se você pegar a Enel internacional, a empresa mais lucrativa deles é no Brasil. Pode crer. Essa é a importância dos países emergentes. Aqui se ganha dinheiro com muita facilidade, porque você tem governos, políticos e homens públicos que estão a serviço desse pessoal.